Oi gente, tudo bem com vocês? Eu estou saindo agora de casa com a Olivia Tcharam! Estamos caminhando para a estação mais próxima da nossa casa Que caminhando eu acredito que deu uns 15, 20 minutos Eu estou tentando ir bem rápido porque o próximo trem passa daqui 20 minutos Então nós temos 20 minutos para chegar lá E eu confesso que eu estou um pouco nervosa Porque será a minha primeira vez andando de trem com a Olivia Hoje está tendo uma feira Me falaram que é muito legal essa feira É bem próximo de Blumendal Só que não dá para a gente ir de bicicleta Eu acho muito longe para ir com a Olivia de bicicleta Então nós vamos tentar ir de trem Se essa viagem dá certo, vocês verão esse vídeo Caso contrário, não Hoje está um dia maravilhoso de sol Estamos muito felizes Enchi o carrinho dela de brinquedo E nós estamos indo Ela adora passear Nós estamos saindo agora aqui do parque Onde a gente mora Vamos ter uma caminhadinha boa até na estação Deixa eu aproveitar e falar um pouquinho de como são as ruas aqui Olha, temos ciclovias do lado de lá e do lado de cá Então aqui na Holanda nós temos ciclovias por todo o país É super fácil A gente pode ir de bicicleta para todos os lugares Eu vou com a Olivia para outras cidades de bicicleta Então é super fácil, muito seguro E eu não sei se vocês repararam Que ali dá para ver ali atrás os muros Não existe muros aqui Existe muros de flores Olha o tanto de gente vindo de bicicleta As pessoas aqui realmente andam muito de bicicleta Como as cidades aqui são bem próximas umas das outras Olha só, nós estamos na divisa com Blumendal e San Porto Salto Aqui está a placa San Porto Salto Que já é outra cidade E ali está a placa Blumendal Então a gente caminhou uns 15 minutos eu acho E aí agora nós já estamos pisando em outra cidade Nessa rua ela é uma rua bem estreita Não tem ciclovias Então nós estamos na calçada E olha os muros Todos de folhas, flores Estamos correndo, não é meu amor? Socorro, chegamos na estação E agora eu vou comprar o meu ticket Aqui nessas máquinas A gente tem um cartão Só que o meu cartão simplesmente desapareceu Como eu estava com muita pressa Eu não consegui encontrar o meu cartão hoje Então eu vou comprar o meu ticket aqui Pronto, já usei aqui Agora eu vou pagar aqui Coloquei o cartão Agora eu vou esperar o meu ticket cair aqui Já tem quase 30 minutos que a gente está aqui na estação esperando o trem E hoje, para a nossa alegria, ele atrasou Mas deve estar quase chegando Então nós estamos aqui Ainda bem que a Olivia está super calminha Lá vem o trem Chegamos no nosso destino final Estou muito feliz Porque nós já estamos na cidade Só falta achar o centro da cidade agora Para chegar até aqui foi super tranquilo Todas as estações tem elevador E aí, para subir no trem A gente precisa de ajuda Porque é bem alto Então eu sempre estava pedindo ajuda para alguém Levantar o carrinho para mim E tirar do trem Agora nós vamos procurar o centro da cidade Já são quase 3 horas da tarde A Olivia está dormindo Está super tranquilinha Achamos a feira Já estamos aqui caminhando Tem muita gente Al vou prober�ar Então eu vou para�itar 전부 Eu me vejo mas aynı eu 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 vou, com o traço, eu vou, com o traço, eu vou, com o traço. Gente, eu tô chocada que tinha uma mulher sambando aqui com roupa de carnaval Só tinha uma e eu não esperava por isso É um alto astral aqui, eu tô super feliz de ter conseguido chegar aqui E eu vou aproveitar o dia com a Olivia Tirei a Olivia do carrinho agora, coloquei o chapéu dela porque o sol tá quente Oi filha, oi princesa Essa aqui é roeira gente, eu adoro bater perna com a mãe dela, tá super feliz Eu adoro mamãe Ela adora sair com a mamãe E lá vem a paparra da brasileira de novo Tá vindo ali sambando nesse sol quente Nós vamos dar uma volta e daqui a pouco eu vou procurar um café Pra gente lanchar, a Olivia almoçar e a gente trocar a fraldinha dela Oi mamãe Ei, não come o cabelo da mamãe não filha Não come o cabelo da mamãe Oi Oi pessoal Que menina linda, meu Deus Meu Deus, que princesa Muito linda mamãe Gente do céu, a feira é muito grande, ela dá a volta nas ruas E assim, é muita gente, tá bem tumultuado Nós estamos olhando até agora e não encontrei uma barraquinha que me interessasse Vamos continuar andando, não é meu amor? Minha companheira de aventuras, minha companheira de vlog Nós chegamos no final de uma rua e a feira não acaba, ela vai pra todo aquele lugar lá embaixo Só porque nós vamos voltar Adoro feira e adoro ver muita gente Só que o estilo das roupas, das coisas aqui não me agradou ainda Nós estamos num restaurante italiano trocando a Olivia no sofá Porque eles não tem um lugar no banheiro pra trocar o bebê E essa princesa tá toda sorridente E aí filha, tá gostando do passeio, meu amor? Pediu uma salada, uma fanta Olivia toda feliz Quer sentar, filha? Quer sentar? Aqui o brinquedinho, meu amor Saímos do café e agora estamos aqui em outra rua Lotada de feirinhas Agora encontrei o lugar certo É que as lojas, todas as lojas colocam coisas aqui de fora na promoção Então, lojas com roupas caríssimas Colocam as roupas aqui de fora e tem o preço super bom Olivia tá quase dormindo A roupinha de criança é caríssima, gente Um maiozinho a 40 euros Eu comprei um pra Olivia de 12 e paguei chorando Porque o 12 euros eu já acho caro Imagina, 40 euros num maiozinho, não dá? Nós chegamos no final da cidade Ali atrás já tá o mar Então, o que que acontece? Eu e a Olivia vamos voltar Vamos pra estação Porque achamos nada que a gente gostasse A feira é bem legal Mas não era coisas que eu tava precisando Eu não gosto de comprar coisas que não tá na minha lista Geralmente eu tenho uma listinha na minha cabeça De coisas que eu preciso comprar Então se eu olhar uma coisa que não tá na minha listinha Eu acabo não comprando pra gastar dinheiro Só porque tá na promoção Mas é bem legal Eu amei o meu primeiro passeio com a Olivia E aqui é uma cidade muito legal O ambiente, o clima, é muito bom Saímos da feira e agora já estamos chegando aqui na estação de Zanfort Pra ir pra Harlem Olha só, aqui tem elevador Então eu gostei Todas as estações tem elevadores Então facilita muito a nossa vida E agora estamos descendo Olivia dormindo Já estamos caminhando pra nossa casa E o nosso passeio foi maravilhoso A Olivia tá com fome Já tá reclamando E eu tô apressando os passos aqui Porque dá uns 20 minutos pra nossa casa ainda É, meu amor Tá com fome Eu tô muito feliz Porque agora eu perdi o medo De sair com a Olivia sozinha de trem As pessoas são muito educadas Todo mundo me ajudou A colocar o carrinho A tirar o carrinho do trem E foi ótimo As estações são bem preparadas Não tem nenhum problema passear com o bebê Dá super certo Agora ninguém nos segura, né? A gente já gosta de bater perna Agora a gente vai passear sempre Vamos visitar várias cidades juntas E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se você chegou através desse vídeo Se inscreva no canal Me acompanhe lá no Instagram Porque eu tô lá todos os dias Tchau, tchau, gente Até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma